Eu vim aqui a emissão, e vou cumpri-la! O que é isto? Está ali um ponteiro! E agora? Como é que eu tiro o rato daqui? Oh, meu Deus! Não, não! Ai, a minha vida acabou sem a minha vida! Ele ainda está ali! Estás-me a olhar? Explica-me aquilo! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo ali? Tira de aí o rato, caraças! Tira de aí o rato, caraças! A vida é cheia de coisas magníficas! Ah! Boy! Arigatou! Naruto! Pato com la lancha! É muito blum! Pato com la lancha! E pastel de flango! Pastel de flango! Pato com la lancha! Alô, xao xao! Ah! O que é aquilo? Que é isto? Ahh! Nunca vi! Pato com va... Pato com ra there. Olá! Tu és daqueles que têm um tarôlo grosso? Hein? És? Ai, a minha vida está tão boa! Chego a casa do trabalho, bato na minha mulher... Eu sou um dragão. Eu sou um dragão e estou aqui à procura de um massagista para me endireitar aqui o pescoço e também para me endireitar as veias porque ontem dei o Batista a bombe e fiquei ali com as veias de fora, não é? E... É! E tenho músculos! Eu treino no ginásio a toda hora... Pô, não sei o que é que eu estou a falar já... Que cheiro é este, meu? Que cheiro é este, meu? Cheira-me a peido, meu! Ai, olha-me para aquele cubo, boy! Não aponte essa procuria, carasso! É! Já que não há damas vou-te bater o curo a ti, já! Pode ser! Dá-me com esse teu laser! Hã? Ei! Já viste uma boca de cu? Tenho um peido! Hã? 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 Tás-te a rir? Tás? Diz-te-me de mim! Eu sou o diabo! Sou o capeta! Sou o demónio! Sou o satanás! Vocês não se deviam rir de mim! Boca de cu! Hã? Hoje vou-vos apresentar um canal de um amigo meu que é o AmbuPlay! Ele faz vídeos de terror, fala de demónios e de tudo o que é bizarro na internet! Por isso, passem por lá! Eu vou deixar o link aqui! Vejam o conteúdo dele e spamem todos os vídeos com a hashtag borracueca! E agora eu vou comer umas meninas! Ais! E aí embaixo is está! Peço!